Nenhuma lei federal regulamenta as comidas oferecidas nas lanchonetes das escolas. Existem apenas leis estaduais, municipais e distritais, além de uma portaria do Ministério da Educação com regras gerais para alimentação saudável no ambiente escolar. Esse colégio de Brasília, por exemplo, obedece uma lei distrital e na cantina daqui não tem frituras, biscoitos, guloseimas e nem refrigerantes. Além de estarmos adequadas à nossa lei distrital que proíbe a venda de alimentos que vão de encontro a uma formação nutricional adequada para as nossas crianças, a gente procura também enriquecer o nosso cardápio com alimentação que muitas vezes, talvez algumas delas não tenham acesso no seu dia a dia e proporcionar com que essas crianças desenvolvam um paladar adequado para uma alimentação saudável. Segundo a Sociedade Brasileira de Endocrinologias, já se observa como fenômeno mundial o aumento de casos de diabetes tipo 2 em crianças e adolescentes. Esse tipo de diabetes geralmente é desencadeado na fase adulta e as causas do aparecimento da doença cada vez mais precoces são o sedentarismo das crianças e alimentação inadequada. Preocupado com doenças que crianças e adolescentes podem desenvolver ao longo da vida por causa da má alimentação, o senador Lindbergh Farias apresentou uma proposta para proibir as escolas públicas e privadas de oferecerem bebidas açucaradas. E aí não fica de fora apenas o refrigerante, os sucos em lata e de caixinha, os chás prontos e até bebidas com leite. Se todos eles tiverem açúcar, não vão poder mais fazer parte do cardápio das lanchonetes escolares. Aqui no Brasil, em relação a refrigerantes, infelizmente, você sabe que no Brasil a gente dá subsídio, né? Cada lata de refrigerante, 15 centavos é dinheiro público. Não é nem isenção, a gente dá subsídio. É uma coisa maluca, não dá para aceitar. No mundo inteiro que cresce, é uma política de aumentar tributos para refrigerantes. Bebidas açucaradas. E nós estamos falando de quê? De crianças. A obesidade, ela é um caso de saúde pública e a gente precisa, sim, preservar as nossas crianças de futuros problemas de saúde provocados por causa disso, né? Há inúmeros estudos que falam disso, há inúmeros especialistas que trazem o quão nocivo é para a nossa saúde o açúcar em excesso. E eu só vou conseguir apresentar para as crianças outras possibilidades. Se eu tenho uma opção nutricional interessante e se ao mesmo tempo eu consigo barrar a entrada de determinados produtos que vão de encontro à sua formação.